Música Música Bem vindos amigos aventureiros aquele salve para vocês trilheiros que gostam de fazer um trekking espalhados por todo o nosso Brasil sejam todos bem-vindos ao meu canal de viagens e trilhas é um prazer poder retornar aqui ao canal para trazer vídeos novos para vocês assistirem e muitas informações detalhadas e dicas de viagens de cada um desses lugares o Brasil é um lugar repleto de lugares maravilhosos para ser desbravados, reconhecidos aqui no meu canal vocês vão encontrar diversos vídeos de viagens desses lugares maravilhosos como por exemplo nesse vídeo vou mostrando para vocês essa trilha maravilhosa pelo Parque Estadual da Serra da Bocaína agradecendo a todos que participaram dessa trilha maravilhosa e fazendo menção também ao grupo Só Panela só vocês curtirem a página deles no Instagram a página deles estará no link da descrição desse vídeo para vocês seguirem na descrição também vou deixar links das minhas páginas das redes sociais para vocês seguirem lá publico fotos e vídeos inéditos, só conferirem lá ficam todos sintonizados aqui no meu canal essa só é a primeira parte do vídeo da trilha do ouro mostrando detalhes da natureza no decorrer do percurso vou mostrando belas cachoeiras e florestas maravilhosas assistam também a segunda parte do vídeo da trilha do ouro além de todo o percurso vou mostrar para vocês a cachoeira principal que é a cachoeira dos veados uma cachoeira maravilhosa de 88 metros de altura mostrando todo o seu esplendor no meio da floresta além de outras belas cachoeiras no decorrer do percurso sobre a trilha do ouro o ouro escoou por diversas rotas do Brasil mas a trilha do ouro na Serra da Bocaína foi uma das que se tornou mais conhecida não é exagero dizer que o motivo são suas inúmeras belezas o nome oficial é Caminho da Mambucada um trajeto de cerca de 50 km geralmente percorrido em 3 dias começa no alto da Serra na cidade de São José Barreiro perto do Bananal em São Paulo e vai até o litoral na vila histórica de Mambucaba distrito de Angra dos Reis, Rio de Janeiro o Caminho Mambucaba foi aberto pelos índios ligando o litoral fluminense ao vale de Paraíba e guarda rastros de antigos bandeirantes tropeiros dos escravos do café e dos atuais aventureiros nos tempos da coroa o caminho aberto anteriormente pelos índios ligando ao litoral ao vale de Paraíba ganhou pedras colocando pelos escravos com o intuito de facilitar o escoamento do ouro muitas vezes o caminho era trocado por trilhas alternativas traçadas na mata virgem assim, fugindo dos impostos foram um descaminho do ouro que passa pelas depressões exuberantes da Bocaína atravessa não só as belezas da serra mas um longo trecho da história do país o caminho de Mambucaba ou trilha do ouro fica na Serra da Bocaína um trecho da Serra do Mar entre o estado do Rio de Janeiro e São Paulo está dentro do Parque Nacional da Serra da Bocaína uma das maiores áreas protegidas da Mata Atlântica criado em 1971 na região serrana do nível do mar o parque tem 104 mil hectares de ecossistemas diversos e riquezas naturais portaria do parque fica a 28 quilômetros de São José do Barreiro cidade localizada a 48 quilômetros do Bananal São Paulo São José do Barreiro está cerca de 200 quilômetros do Rio de Janeiro e 278 de São Paulo uma dica para vocês é convidável visitar a região da Serra da Bocaína nos meses mais secos de maio a agosto porém essa é a época também mais fria e pode dificultar os banhos da cachoeira em todo caso a serra é bastante úmida então não esqueça da capa da chuva geralmente os 50 quilômetros do caminho são percorridos em 3 dias a trilha começa aberta com espaço suficiente para a passagem de um veículo tracionado cercada por uma vegetação exuberante no primeiro dia passamos pela cachoeira Santo Isidro e pela Cachoeira das Pósseis a Cachoeira Santo Isidro fica em uma descida na trilha e tem 80 metros de queda cercado por muita beleza e uma gostosa praia de areia já a Cachoeira das Pósseis fica a 8 quilômetros da portaria do parque e tem cerca de 40 metros de queda que deságua em um grande poço para o banho no caminho da cachoeira algumas ruínas da antiga fazenda responsável pela plantação e extração de madeira ali no fim do primeiro dia chegamos numa fazenda Barreirinha que oferece uma estrutura de apoio aos visitantes alguns quartos, pousada e uma boa área de campo banho quente, café da manhã, refeições e bebidas mas tudo precisa ser combinado com antecedência no decorrer das trilhas após as cachoeiras onde o pessoal costuma fazer pernoite ou acampamento existe mais uma atração que é o Pico do Gavião com 1.600 metros de altitude oferece uma vista linda da região então sem mais delongas, aumenta o som curte essa trilha maravilhosa pelo Parque Nacional da Serra da Bocaína a trilha do ouro Música 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí